é um dia e arrumar seu vestido tava como minha mãe dizia tá mastigado aí atrás mas eu tô eu tô com shortinho não terminei de me trocar e aí o meu bem como é que foi não não sei sabe aquela muita dor de cabeça noite e só tinha aquele seu remédio aí que é fraquinho parece tá bom mas eu gostei do de manhãzinha aqui que você veio me abraçou você gostou né eu também não dormi essa noite não porque essa foi a noite que eu mais fiz xixi é mesmo quanto mais cresce mais é assim agora nossa toda hora a bexiga cheia na você sabe que eu tava vendo o que um vídeo na verdade eu não sei se era vídeo se era foto aí tá assim tá o corpo né da mulher e aí mostra dentro dela então mostra ela sem o nenê e ela com o nenê sem o nenê todos os órgãos assim tudo certinho com o nenê o nenê amassa todos os órgãos assim você chegou a ver isso mostrou mostrei né